Tem 21, processo 48.500, 45.22, 2013, 07. Pedido de reconsideração interposto pela empresa UTE Parnaíba 3, geração de energia SA, em face do despacho 2.980 de 2013. Diretor-relator, doutor André Pipptoni. Na 23ª reunião pública ordinária da diretoria, que foi realizada em 26 de junho de 2012, a ANEL, por meio do despacho 2.117, decidiu que a SFG ficaria responsável pela aferição do cumprimento dos requisitos constantes dos referidos anexos e pela expedição do correspondente despacho, atestando a condição de apta a entrar em operação comercial de empreendimentos. E pelo despacho 2.980, de 20 de agosto de 2013, a diretoria da ANEL resolveu determinar que o ANS e a UTE MC2 Nova Venécia celebra em termo aditivo ao custo 64.2013, alterando a data de início de vigência de 1º de janeiro para 22 de março de 2013 e homologar o valor da tarifa aplicável à UTE MC2 Nova Venécia para o ciclo 12.13, na modalidade geração, com vigência entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, bem como os índices de atualização de transmissão e AT referentes aos meses de março de 2013, abril de 2013, maio de 2013 e junho de 2013. E em 16 de setembro de 2013, a UTE Paranaíba 3, nova denominação da UTE MC2 Nova Venécia, interpôs pedido de reconsideração em face do despacho, mediante o qual solicitou a celebração de aditivo ao custo 64, estabelecendo a data de início de execução até a data limite do excludente de responsabilidade ou a efetiva data de operação em teste da usina que ocorresse primeiro, e a conversão dos encargos eventualmente pagos até a data da decisão da ANEL como crédito a compensar nas apurações dos serviços e encargos. Instado a se manifestar, a SRT, por meio da nota técnica 252, concluiu pelo indeferimento dos pleitos pelas seguintes razões. Primeiro, porque a resolução normativa 399 veda a postergação requerida. Segundo, porque o reconhecimento da excludente de responsabilidade não ensejou a alteração de marco de implantação da usina que justifique a prorrogação do contrato de uso do sistema de transmissão. E terceiro, porque a percepção da receita fixa oriunda do SER pela central geradora pressupõe o pagamento do uso do sistema de transmissão, segundo o entendimento da diretoria da ANEL, desde o despacho 2117 de 2012 ao relatório. Procuradoria. Trato-se que tinha um pleito que não foi objeto de exame específico da Procuradoria, mas a matéria ser decidida pela diretoria, à luz dos dispositivos da resolução normativa 399, de modo que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Recepciona-se o pedido de reconsideração, preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. E a recorrente fundamentou o seu pleito basicamente sobre dois argumentos. Que a compra e venda de energia e uso do sistema de transmissão são contratos separados, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.648, e, nesse contexto, o fato de haver CCAR em vigor não pressupõe que o CURCH também deve estar em vigor. A data de início do CURCH é aquela definida na outorga, nos termos da resolução 399, de 13 de abril. Porém, quando há excludente responsabilidade em relação à data constante da outorga, a data de início de execução do CURCH vem sendo postergada até igual período. E argumenta a empresa também que a ausência de qualquer investimento na rede básica para atender exclusivamente ao TE em seu novo ponto de conexão, que pode ser corroborado pelo parecer de acesso, anexo ao processo. Dessa forma, não há impedimento para a prorrogação do CURCH. Ao analisar os pleitos da recorrente, a SRT inicialmente observou que o voto condutor do despacho de 2.980 tratou diretamente do tema nos seguintes pontos, que quanto à solicitação de que a data de início de execução dos CURCH, nº 64, seja a data do excludente de responsabilidade ou efetiva data de operação da usina, o que ocorrer primeiro, cumpre esclarecer que, apesar de a empresa ter obtido da ANEL a excludente de responsabilidade, a mesma empresa optou por executar o contrato, isso é, comprar laço para substituir a energia da UTE. Além disso, todo o sistema já foi preparado para o escoamento da energia da usina, o que também justifica o não aditamento do CURCH, motivo pelo qual o pleito não pode ser acatado. Isso foi o voto do relator. E, além disso, segundo a resolução normativa 3.990, para que nova central geradora possa ter a data de início do CURCH postergada, deve ser satisfeita as seguintes exigências. Que as datas para a contratação do uso devem observar aquelas estabelecidas na outorga do empreendimento de geração, que a rede não deve ter sido objeto de investimentos associados ao acesso pretendido, que o pedido de postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano e a postergação do CURCH deve ser compreendida no ciclo tarifário, 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, e que os pedidos são válidos para contratos com início de vigência em ciclos tarifários posteriores da solicitação. Quanto ao item A, a portaria do Ministério 446 estabeleceu até 1º de janeiro de 2013 para entrar na operação comercial da usina. E, nos processos citados, que tratam da garantia de fiel cumprimento da UTE Nova Venecia, consideram do voto condutor do despacho 1819 os seguintes entendimentos. Que, de acordo com o cronograma de eventos constantes do edital, a data de emissão da outorga do empreendimento estava prevista para 9 de janeiro de 2009, não obstante, verifica-se que, de fato, a portaria 446 referente à UTE Nova Venecia foi publicada em 24 de novembro de 2009, ou seja, 317 dias após a data prevista no edital. Portanto, forçou-se reconhecer o atraso na emissão da outorga. E conclui dizendo que, considerando o estado avançado da execução das obras, pode concluir que a usina reúne as condições necessárias para entrar em operação comercial até o final de julho de 2013. Logo, verifica-se, ao decidir pela emissão desse despacho, a diretoria da ANEL, apesar do reconhecimento excludente de responsabilidade, não alterou o cronograma de plantação da usina, ou seja, manteve o prazo original estipulado na portaria 446 de 2013. E, nesse sentido, a data de início de vigência do curso de 64 continuou compatível com a data da outorga. A portaria 105 de 2013, contudo, alterou características técnicas da usina, dentre elas, o ponto de conexão, que motivou a alteração do início da vigência do curso de 64 para 22 de março, conforme o despacho de 2980. Em relação ao item B, o parecer de acesso emitido pelo ONS confirmou a ausência de qualquer investimento na rede básica. Sobre o item C, a SRT observou que a postergação do curso de 64 foi solicitada pela empresa em 9 de agosto, ou seja, fora do prazo disciplinado na resolução 399, que define a data de 31 de março de cada ano, o ciclo seguinte. E, por fim, por referente ao item D, constata-se que o pedido de postergação se refere ao curso vigente e em execução durante o ciclo tarifário, ou seja, trata-se de solicitação retroativa, não seria por ciclo próximo. Conclui-se, portanto, que o pleito de alteração do início de vigência do curso deve ser indeferido, haja vista que o período de 317 dias de excludente de responsabilidade, reconhecido nos despachos 1819-2013, não ensejou a alteração dos marcos de plantação da usina e o pleito da recorrente não atende aos condicionantes definidos da resolução 399. Ademais, a diretoria colegiada da ANEL, desde a emissão do despacho 2117-2012, sedimentou o entendimento de que a percepção de receita fixa oriunda dos CCARs, pela qual, pela central de geração, deve estar vinculada ao respectivo pagamento do sistema de transmissão. Com esse enfoque, e considerando que a UTE Parnaíba III optou pelo início da vigência dos CCARs, antes da entrada em operação comercial da usina, o pagamento dos respectivos encargos devem ser executados. E aí sim, senhores diretores, para mim esse é o principal argumento, porque a empresa participou do leilão e celebrou um CCAR. A partir do momento que ela celebra o CCAR, ela tem uma receita, e essa receita está associada aos ônus da empresa. A gente desonerar a empresa e mantendo o CCAR não é nada equitativo, ou seja, se ela tem um ganho, ela é respaldada por uma estrutura do custo. O que poderia se avançar aqui, e eu acho que a gente pode refletir um pouco na fase de discussão, é a seguinte, eu não tenho dúvida que o pagamento do encargo é devido porque ela recebe o CCAR. Se ela não recebesse o CCAR, era diferente. O celebrado CCAR tem que se pagar o encargo. Agora, fato é, conforme se depende da instituição processual, que não houve investimento na rede e que esse encargo, ele foi contemplado no ciclo 12-13, que se encerra, que se encerrou, quer dizer, o ciclo 13-14, que vai se encerrar agora em junho de 14. Então, ele entrou desonerando os custos da rede básica. Entretanto, de fato, a rede básica não prestou serviço para essa empresa. O que poderia se aventar aqui era a possibilidade dessa receita para o próximo ciclo, se considera adentrar abatendo os custos dos consumidores da rede básica. Acho que ficaria, seria uma instrução mais justa, porque ela está pagando a rede básica, entretanto, a rede básica não está prestando serviço. Mas como o ciclo é anual e vale de julho a junho, então, essa parcela já está sendo paga e se a gente interromper agora, a gente ia desarticular a estrutura de custos da rede básica. Agora, algo poderia ser, não sei, aventado aqui, é que essa receita paga, ela entrasse abatendo os custos dos consumidores, de uma forma geral, no próximo ciclo. Mas aí é uma inovação, vamos avaliar. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.45.22.203.07, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela UTE Parnaíba III, em face do despacho de 2.980, para no mérito negar o provimento e manter o início da vigência do CURCH, número 64.22.2013, que está aderente ao início da vigência do contrato celebrado. É o voto. Em discussão. Bem, mas é... Você conjuntou dessa outra alternativa da compensação. Mas eu entendi que a instrução e a própria proposta de encaminhamento é nesse sentido aqui, né? Na medida que o agente não pleiteou isso, pelo que eu entendi, né? Exato. Ele pleiteou ser desonerado do CURCH, mas aí a gente está negando pelo fato de o CCAR estar sendo praticado. Se ele entender pertinente, ele entra com pedido de... A gente poderia fazer essa reflexão, até não dentro desse processo, mas junto à área técnica, se poderíamos, em casos similares, encaminhar dessa forma. Temos que aprofundar. Porque, de certa forma, também ele está pagando uma receita e, nesse caso específico, não houve investimento da rede básica para atendê-lo. Então, ele está pagando uma receita e essa receita, ela poderia desonerar, em última instância, o consumidor. Seria uma forma mais justa de tratar a questão. Mas aí precisaria de uma evolução regulatória nesse sentido. Acho que sim. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o doutor decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela UTE Parnaíba 3, geração de energia SA, em face do despacho de 2.980, de 2013, para, no método, negar-lhe provimento e manter o início da vigência do contrato de uso do sistema de transmissão de número 64 em 22 de março de 2013. Próximo item.